Oi pessoal, hoje é o meu aniversário de 23 anos e eu vou gravar o vlog do meu dia pra vocês Agora eu já estou atrasada, eu estou indo pra casa da minha mãe Ela vai fazer um almoço pra mim, já fez na verdade, eu estou atrasada É porque eu não passei a noite muito bem, por causa da gripe Consegui dormir, acordei meio malzinha Mas também um banho, me arrumei e tô indo Vou tentar gravar tudinho pra vocês Beijo! A panqueca Creme de milho, arroz, panqueca e minha avózinha Já estou aqui com a minha mãe, derrubando as coisas A gente vai almoçar agora Ela ficou com vergonha de ser filmada Olha a minha avózinha Olha lá Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And I... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quando não dá o celular pra ela, fica brava Tira agora Tô deitada aqui um pouco, ainda tô na casa da minha mãe Minha sobrinha tá aqui Fazendo bagunça Tá com sono Cara, a gripe deixa a gente muito pra baixo Tô com sono, tô cansada Daqui a pouquinho eu tô indo pra casa esperando minha irmã que vai fazer a unha Daqui a pouco tô indo pra casa Porque em 8 horas eu tenho que tá pronta pra ir pro rodízio De massas Comemorar Oi gente, bom dia Hoje é domingo E eu tô continuando o vlog Porque sexta-feira Bom, sexta-feira é meu aniversário E eu comecei a vlogar Só que meu telefone ficou sem bateria E eu fui pra pizzaria no rodízio Eu esqueci meu celular carregando Então eu não consegui continuar E ontem Mas foi muito bom na pizzaria Eu comi o horror Cheguei em casa passando mal praticamente Comi pizza de estrogonofe Pizza de carne Nossa, eu comi muita pizza Muita pizza mesmo Então eu não consegui vlogar Fiquei muito triste Que eu não consegui filmar nada lá E ontem sábado O dia foi meio que corrido aqui em casa mesmo Fazendo algumas coisas de casa E hoje eu tô aqui Até agora quase meio dia deitada Eu vou tirar foto hoje pro Instagram Almoçar ali também No espaço de Marcel Depois nós vamos tirar foto E vou me arrumar Se tiver alguma coisa legal Mais pra vocês, tá? Oi gente Estamos indo No shopping Lanchar Comer No Bob's O meu batom fica uma coisa Lindo Vamos Cheguei agora do shopping, a gente ficou lá assistindo a competição entre barbeiros E de cortar cabelo, tá gente? Não é barbeiro que dirige mão não Foi bem legal, amanhã que é a final, provavelmente eu não vou assistir Mas foi muito legal, nem sabia que eu gostava de ver isso Mas foi demais Não é tão fácil como eu achei que fosse corte masculino É bem mais complexo, é bem mais complexo do que eu imaginava pra cortar o corte que eles fazem Tem desenho, tem tal de degradê Vou finalizar esse vlog agora, já são 10h15 Tomar um banho, tirar essa maquiagem e dormir Olha esse chocolate aqui que a gente comprou, não sei se vocês já viram Já devem ter visto, né? Eu sou meio atrasada nessas coisas É o lacta, né? De chocolate ao leite com óleo E não é só alguns pedacinhos, ele é tipo recheado E é gostosinho, mas aproveitei pra comprar uma coisa que eu amo Amendoim japonês Tava 3 por 5 reais Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei como que ficou esse vlog, porque eu começo a vlogar e eu esqueço E geralmente quando eu tô fazendo alguma coisa legal, eu não tô com o celular Mas a gente vai melhorando, vai aprendendo E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal De compartilhar o vídeo E de voltar sempre aqui, claro Um beijo grande E tchau!